Olha pessoal, eu estou aqui em Três Rios. Você sabe quando eu chego na cidade, a primeira coisa que eu faço, independente do partido, é conversar com prefeitos, com vereadores sobre a cidade. Eu já tinha colocado uma emenda parlamentar de 500 mil reais aqui para Três Rios, que foi usada para compra de equipamentos na área de saúde. Mas conversei hoje com o prefeito Josimar, com o vereador Isaías, e me comprometi também de colocar agora, para esse próximo ano de 2018, também uma outra emenda para ajudar no custeio da saúde. Agora eu vim para cá também para um debate sobre reforma da Previdência. O Grupo Fé e Política da Igreja Católica, o Padre Medouro, porque essa reforma da Previdência é criminosa contra os trabalhadores. Praticamente vai impedir que trabalhador se aposente. Para você se aposentar com salário integral, você vai ter que contribuir por 49 anos. É um escândalo. E quem está propondo essa reforma é justamente o Temer, que se aposentou por 55 anos, agora quer colocar essa idade mínima em 65 anos. Então eu estou viajando todo o estado do Rio de Janeiro. Porque tem que haver mobilização. Se o povo se levantar, a gente não deixa essa reforma da Previdência ser aprovada. Até porque o recado tem que ser bem claro. Deputado e senador que votar pela reforma da Previdência contra os trabalhadores, não volta. Não volta para o seu mandato, porque o povo não vai eleger. Eu quero encerrar dizendo uma coisa. Eles aprovaram agora uma reforma trabalhista, que entrou em vigência agora. Essa reforma trabalhista é um escândalo. Por quê? Porque hoje, na Constituição, todo trabalhador tem o direito de receber um salário mínimo. Agora não. Pode receber menos do que salário mínimo. Porque ele pode contratar por hora. Eu falei de um jornal do Espírito Santo, que estava oferecendo vagas para trabalhar em lanchonetes, pagando R$ 4,45 a hora. Eram cinco horas no sábado e cinco horas no domingo. Sabe qual era o salário final desse trabalhador? R$ 170. Ele não vai ter direito a seguro desemprego? E ele não vai se aposentar nunca. Porque ele não vai ter contribuição para a Previdência. Então, é hora de ter coragem para defender trabalhador. Eu peço ao povo de Três Rios que se mobilize. Que diga aos seus deputados e senadores que o povo não vai perdoar em quem votar contra os trabalhadores, quem votar a favor dessa reforma da Previdência. Vamos em frente. Vamos montar um comitê aqui em Três Rios contra essa reforma da Previdência.